Eu não entendo isso, é porque como é que não dá para meter lançamento na porra do tridentes, é? Vamos lá fazer isto... Deve ter que colocar no tridentes aqui. Falta duas coisas. Espera aí, deixa-me só meter duas coisas aqui que eu não vou precisar agora. Ok, eu vou saber para que é que serve o lançamento literalmente. Será que serve para isto? Lançamento. Será que serve para sticks? É que eu não estava para que é que serve isto, não é? Ah, não serve para nada literalmente isto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preciso para um, dois. Espetar, não preciso, legalidade, não preciso. Tá para慢慢. Perforação por fação por fação. Perforação por fação. Múltiplos farros. Tá para fundamentalmente rápido. Canalização. Eu não quero saber quem entra aqui ou não Não vale pegar os baús de um dos outros, ok? Sim, é mesmo Eu vou fazer tipo 4 baús porque eu não vou fazer uma base de run, vou só fazer uma base inorganizada Caralho, já consegui Eu nem quero ver, mano, na tua base está o BOP, mano Eu sempre quis fazer isto Não me preocupe se isto foi mais tipo um desejo do que uma necessidade, percebes? Já vou ter de ver que vou ter de encantar o meu litro, não é? Para dar fogo a ti Amigo, estás muito ao pé E cara, não vejo um piso? Ah, vejo sim, consigo ver por acaso Que milagre é esse? Eu vou ter nota Por favor, eu quero ver se isto dá Por favor, diz-me que dá Se você não é mais OP de sempre Diz-me que dá Diz-me que dá, diz-me que dá e não deu É claro que isto não seria muito OP, f**k Pau Caralho, esta merda é difícil Não vejo um piso Faz ouvir, lembra, depois de irmos o criativo não podemos voltar lá, por isso faz as coisas bem Sim, agora vem a parte mais difícil da minha base, é que é o problema Reparar itens Não, podemos voltar, não é? Fazemos 3xx1, podemos voltar lá, mas não é? Não quero isto aqui, espera aí Xicabana E até eu vou ter Mh, 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 mh Não, vamos lá Vamos lá Falta aqui algumas coisas Já veis oque falta Vamos lá Devo fazer o básico Tô cheio bem que pano Isso vai ficar aí, tá? Fica uma coisa do caralho, isso aqui vai ficar fora Fica uma coisa do caralho, isso aqui vai ficar fora Fica uma coisa do caralho, isso aqui vai ficar fora Fica uma coisa do caralho, isso aqui vai ficar fora Fica uma coisa do caralho, isso aqui vai ficar fora Fica uma coisa do caralho, isso aqui vai ficar fora Fica uma coisa do caralho, isso aqui vai ficar fora Vamos ver como é que está o teu boss. Está mais. Isto vai ser a grande entrada. É com uns upsides e uns downs que consegui fazer a base. Isto está feita. Estou a preparar a guerra mano. Agora, quando eu estou a preparar a base, tu vai a preparar a guerra. Isto aqui, isto é chamado a minha f****** house. Não, não, não. Não, desculpe. O que é que podemos fazer a casa mesmo? O que é que podemos fazer a casa? Podemos fazer tipo de bedrock ou algo assim? Podemos fazer. Bedrock não. Só para não ser incolourável. Onde é que está a caixa? Onde é que está a obsidiana? Estou querendo fazer tipo esta parte aqui da obsidiana só porque sim. Copiar um? Não. Só para ter proteção em cima. Deixa eu ver uma coisa. Se eu conseguir fazer isso, isto é muito OP. Não como. Ok, já sei o que eu vou fazer. Tem luz, assim. Onde é que estava? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Isso e isso e isso Nem me F*** você conseguiu tudo A cabeça. Como é que tens a cabeça? Eu estou bem. Estás bem? Tomás, tira o descortador. Não te espalhe. Podes tirar o descortador? O que é? O que é? Porquê? Porquê? Porque eu sou um ser humano e eu tenho direito de escolher. Pás, não tens direito de escolher. Despetares às sete e meia porque não levantares às sete e meia. Eu levanto-me sempre às sete e meia. Para quê? Para não faltar porque eu sou um homem educado e responsável. É isso que queres que eu diga? Eu digo isso. Hora de dormir. Está bem? É esse muito despertador. Não tires. Ou então... Ou então é o... Ou então é o... Ter o teu telefone. Não será engraçado. 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 É engraçado. Até mais playing dice. É engraçado. É engraçado. Mais tackleurem. É linguagem sem medo. Iniっぱ alleen para explicar. Se inscreva no canal. 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 Minha base é um sucesso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Minha base é tão boa que ela tem moon lighting. Minha base é tão boa que ela tem uma piscina de pedra e uma piscina de lava. Se inscreva no canal. Então a única maneira de entrar por toda a base é pela porta. Se inscreva no canal. 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 no canal. Se inscreva no canal. Tá, se tens de Minecraft, metem a instalar e vem fazer uma bossa conosco e vem fazer pvp se quiseres. Tá. Aí, não dá pra fazer raid da bossa, senão isso é meio piada. Por que, meu? Por que estás com medo que a raid da bossa? E daí? Não, podes não dar raid da bossa, podes dar explose a bossa se quiseres. Hum? Explose a bossa. Explose. Explose. E descomeçado de explodir a bossa, mano. Tipo, na zona onde eu estou. Espera aí, ô Gonçalo. Vais a ver aqui. Tomás, na zona onde eu estou. Tipo, meter aqui uma TNT, tipo, meter aqui uma TNT, tipo, explodir a bossa. Isso vale. Foda-se, mas assim não é verdade. Ah, mano, é de piada. Ah, é sempre qualquer coisa que eu tive a conseguir esta bossa. Ah, é por isso que eu fiz uma... É por isso que eu fiz que tirar um cubo de... 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 Se não tava aí que fazer bossa, também. É que tu ainda... Mas ninguém vai fazer. Ninguém dá a jogar GPO, agora se... Tem. Mas ninguém vai fazer. Diz uma coisa. Diz uma coisa. Qual é que acha... Qual é que acha... Qual é que acha... O que é que achas que eu vou dizer? Então... Diz aí a minha resposta. Diz aí a minha resposta. Diz aí a minha resposta. Diz. Porque não... Não é a teza. Não é resposta mas é o único que é cara. Pois não quero. Então não vale reidar a base pois não? Não. Carregão de merda. Vou fazer uma base toda bem pequenina bem compacta. Não vale reidar a base que merda. Que merda. Carregão. Carregão. Chama-me o que quiseres. Não me afeta. Carregão? Não sei o que estamos a fazer. Onde devias estar a Keyzer? Achei que eu não quero. Agora é pegar 20 destes e pegar 20 destes aqui. Ok estou com a carne. Não vou pegar 20 destes aqui. Não vou pegar 20 destes. Não vou pegar 20 destes aqui. Quero que mais rápido. Não vou pegar 20 destes aqui. Mais eu preciso falar em Minecraft agora. Já que tu saio mano. Já que tu não tens Minecraft de Album. Se tiveres mine ainda ficava mas. Eu não. Não dêra man. De onde é, mano? As coisas que eu vou estar sempre a perder Vamos fazer aqui uma troca E mais uma coisa, podemos roubar os itens um do outro? Isso é raio da base, meu puto Então não, ok Imagina, tu matas-me e tu banhas os meus itens, aí podes Mas não podes ir à minha base Se apanhas os itens para dropar, aí podes O que é que vou precisar? Eu tenho 100% certeza de que vou perder, mas não é assim, velho Não sei, mano Quando não socia esse tanto, mano Não, espera aí que até que vou ganhar Olha, tens uma base melhor do que a minha Digo-te já Eu vou fazer uma base melhor, mas eu não vou mudar nada, mano Simplesmente vou só expandir Onde é? Ok Ai, a menos vai ser tão... Isso vai ser tão fino Já foi que tenho um Creeper dentro da minha voz Creeper Deixem-me só fazer um teste aqui rápido, né? Creeper Oh, man So, way back in... Mm-hmm Mm-hmm Creeper 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 Oh, man Eu já estou praticamente pronto para a primeira batalha, Zé, quando quiseres É, dá-me só um seco Hum... mas isto vai ser ok Ai é, mas isto vai ser tão ok, meu puto Pô, ouro Isto vai ser quase que instantaneo, mano Ai é, pois Ai é, pu... Tu vai sofrer Tu vai sofrer Tu vai sofrer Hum... mas isto vai sofrer, meu puto Hum... mas isto vai sofrer Diz-me só uma coisa Diz-me só uma coisa Diz-me só uma coisa Tás a ver os livros Tás a ver os livros Hum-hum Como é que tipo os metes na armadura que eu já não membro Bigorno Ah, não, pois Obrigado Não sei porquê que tu está a ajudar, mano, tu és o meu inimigo Eu pois já não lembro O meu inimigo De morte Tu devias estar morto Muerto Ah, ok, já entendi o que é agora por causa do que O meu inimigo Não funciona Não funciona Ai, meu puto, meu inimigo Eu estou velando, meu inimigo Eu estou velando, meu inimigo Eu estou velando Só estou a espera por fazer a force fight. Eu vou só fazer com um estábulo. Um, dois, três, quatro. 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 Um. Tch, tch, tch. 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 Então, a tua espera Tá É o mesmo acabado É o mesmo que eu vou fazer O que é que posso fazer? Estás pronto? Hummm, não, mas estou fácil. Estou claro que é uma cena. Já fiz isto é dito. Não, mas já tive alguns segundos. É só pegar isto aqui. E ele repõe. Podes utilizar, olha só uma pergunta. Podes utilizar tipo um OBS a mim ou não? Tipo, pode-te mandar. Tipo OBS? Não. Não na primeira vez. Deixa-te chegar a segunda vez. Daí tipo, mandamos tipo, o meu Gollum contra o teu Gollum. O que seria bem? Não, já fazemos isto. Volta, espera-me, eu estaria a menos. Eu estou. Já estás? Eu já estou. Não teca muito nem modo. Como esta é a primeira, eu não vou utilizar isto. Pode, só espero. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O corpo da música é contigo. Eu vou ir comprar esta merda, mãe. Olha lá em tudo. Olha só, está dando uma mão de um boi. Estava a intuir. Você usou a tomar vestir e as as verdes. Quanto a iver desço. Já estás ou não, véi? Estava a vestir. Eu já vou tirar tudo da mão, se for tirar tudo da mão, não é? Eu já tirei. Ah ok, deve ser dito. Como comandos? Fica mal a confirma se comandos. Pera ai. Eu não consigo tirar alguém em mãos, é? Como assim? Não dá para me tirar, pera ai. Pera ai, tu me deixa ser criativo mas não tirar os seus filhos, pera ai. Criativo. Ah, estás a ouvir? Estou. Vai a definições do jogo e mete ativar os seus filhos. No fundo é definitivo mas não ativar os seus filhos. Estou a ouvir. Como é que são definições? Já estou nas definições, onde é que está? Vai a definições, vai a jogo. E passa-te para baixo até ver as ativar os seus filhos, senão eu não consigo tirar asa. Aqui tive. Ativar os filhos. Ah tá? Já desliguei. Não, é para ligar, zé? Está ligado. Ok, está ligado. Então dá-me o meu operador ai se faltava. É claro. Liga e dá-me o meu operador. Então é tudo Ok, estou peraí, vou tirar o Game Mode Ai, esqueci-me de fazer esta merda Deixa para a próxima, já está Já está Já estou pronto Já estou Ello, fellow water Hello Hello E oat, está, está, está E oat, está, está, está Eu não fico com o furo 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 Porque eu vou pegar o arco, ele vai pegar o arco. Ele vai pegar o arco. E então eu vou pegar o arco. Eu não sei o arco, vou pegar o arco. Eu não vou capir do topo Eu não vou capir do topo Eu não vou capir Tchau, tchau Não sei. Estás aonde? Eu escapai, boy. Estás aonde? Sim, só precisas saber que eu escapai. Vou passar-te uma dica. Está quente. Bata para o teu asso. Bata para o teu asso. Abre de novo. Fica a partir uma coisa aqui. Espera aí. Fica a partir uma coisa aqui. Vem se está ou não? Não, não, não. Eu vim para aqui a fazer uma coisa. Espera aí, meu puto. É que eu pera aí, meu puto. É que me enganei. Esqueci a me disse uma coisa. Calma senhora. Vai, vai, vai. Mas olha, quando eu saio daí eu vou atrás daí, meu puto. Não, isto ok. Isto aqui não é preciso. Olha, não é criativo, mano. Eu não fui para o criativo, mano. Eu sei, mano. É para ir buscar uma senha. Ah, é o puto. É para ir buscar uma senha. É para ir buscar uma senha. É para ir buscar um escudo, mano. Não, mas não vais com um escudo. Sim, fica impossível. Também tenho aqui joelho de utilizar. Não vais com um escudo. Está bem, não laves com ele. Então fica tudo tipo sem graça, cara. Não, mano. Tipo, é só impossível. Tipo, eu dar dano. Eu tô lá. Eu tô lá. Eu tô lá. Eu tô lá. O que é isso? Olha aqui. Chega aqui. Chega aqui. Tá, foi fixe, não tá? Faz 10. Tá com medo. Tá com medo. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tiro já, eu tiro já. Mas tá com medo bacana, não vai. Mano, por que estás no crítico final? Por que estás no crítico final? Por que estás no crítico? Por que estás a partir da minha craza, mano? Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo. Mano, deixa aí sequer. Tá com medo. Mano, queres que eu vá estragar a tua base? Não, eu vou estragar a tua base, mano. Eu vou estragar a tua base, mano. Eu já estou a tirar. Mas tu começas a estragar a minha base, mano. Eu disse, tu disseste, tem uma base velha. Eu já estou a tirar. Mano, vamos só buscar obsidiana. Já foi. Puto merda, mano. Mas não interessa, tu estás a mexer na minha base. Não pode mexer na minha base, mano. Eu estava ansiosa. O que posso dizer? Shut the fuck up. I don't care. Tá com medo. Eu estou a tirar a minha base. Eu estou a tirar a minha base. Eu estou a tirar a minha base. Mas, supostamente, era pra ser um PVP, mano. Eu sei, tem calma. Esqueci de fazer alguma coisa. Ai, até que não vai demorar, mano. Foda-me. Mano, eu já esqueci. Eu esqueci de fazer esta merda. E também, pra ser sincera, o segredo é teve no inventório E então o meu inventório ficou caralho Ai, a mamãe é f***ing naquera Eu vou buscar tudo volta, tudo coitinho Shut the f*** up Never Mano, morras muito, é que isso assim não tem graça, mano Mano, eu estou procurando o que perdi Mano, o que eu faço? Então fazias como é que fazias coisas repetitutas, José? Ok, já estou aí, já tenho tudo Já pronto Estou a meter de volta Ai, não, pois ainda preciso fazer isto aqui É só bem Olha que é p***a, o perigo Falta-se E hoje, estrago é da FUNNY Tem calma Não moro assim muito Não é que eu estou a ter gastar opções, José As pessoas que eu saiba têm tempo Tá, mas desculpa É culpa é minha É Tem calma, não vai fazer Não, não vou até dar para dentro Mas eu não tive há uma meia hora Eu ia sair Tu foste dar para, caral, José Não sei, está assim, não é, caral, eu sei Hum 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 Ok E aí? Eu tenho 50 minutos. Eu pensei que eu queria estar... Podia ficar menos para as manufadas. Já está pronto, estou indo. Já está, estou indo. Tonto, hein? Já tiraste-te bem mal por causa? Vou tirar, vou tirar. Já está, já estou indo. Estás pronto. Ok, ok, tenho para ir até a última. Já posso? Mas como? Estou levado um dos lá. Já sei, já está. Já estou. Já estou. Já estou. Já estou. 已经 para o que eu vou pegar. Só para cá. A boa hora é toda. A pedira. Eu vou pegar minha uniformidade. Eu vou pegar minha uniformidade. Eu vou pegar minha anteriorho. A顏la é toque para me pegar. Eu vou pegar com a pedaça. Como assim nós já estou a pegar... Eu quero pegar minha mãe. Isso funciona com outra coisa Sim mano não funciona até o pior quer dizer que eu usei essa coisa na zona Mas que não é que o que vai chegar Mas vamos fazer isto em maçãs ai Não sei muito o que quer mano, sim Mas vamos fazer isto em maçãs ai Eu tenho um pack de maçã, vou enfiar aqui umas vezes Pô, eu sou uma signa esta merda Coisa certo Nada Sabe porquê não? Eu sei, já não tem que sair Ai posso ficar aqui, ferim também só com a maçã? Eu também Ou então vou vir a ver o que eu faço Ai, não, 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 não te esqueça disso, o que está agora, não estou a brincar Ele vai chorar, ele vai chorar, o que ele vai chorar Linked- comment Hummm Ahhhhh Humm 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 Tu não entendes que não vais arranhar, mas não, eu estou a lutar muito de Vida Infinita, tu nunca me vai arranhar. Ok, eu vou ficar só a comer maçã. Não tem graça, Vida Infinita não tem graça. Então vá, eu vou fazer assim, anda só com o que temos, sem maçã, sem nada. Como assim? Sem comer maçã. Só. E sem totem. Ah, porquê? Porque assim não ressurge. Tens mais uma vida, mas uma vida não é nada demais. Hã? Uma vida não é nada demais. Tão forte ser ou não? Tá bem, não me voltei a amassar. Tô pronto. Doncs. Minha armadura tocando aガbra. um um e um 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 desculpe eu tenho que fazer uma coisa rapidamente um 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 onde é que você? um 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 Não, não. Não, 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 não. Eu tenho justamente... Eu estou em contra a pressa. Tá difícil ver ... Ate o outro Trás-te Não pode assim Eu tenho que poder assim, não pode assim Não pode assim Estás a morrer? A dar o cozinho daqui ó Estás a morrer? Outro lado A menor ferro no centro de marca? É a minha arma favorita do jogo É verdade, é para isso faz problema O que é que eu perdi? Ah talvez não Mano, tu faz saber que eu só atiro a Darks Isso assim não tem grossa Não vai, tu consegues matar o nível que fazes muito mais alto Mano, mas tu estás tipo... Mano, então é tudo, tchau Então vá, fazer x1 assim, bora Como assim? Já vais entender? Vamos ver Ya, porquê que não estás a morrer mano? Porque já está aí boda Eres facilmente sem maçãs, meu puto Então eu não estou a ler da maçã Viu para a minha vida Toma, minhas botas E aí? Então pera aí... Vamos ver rapidamente... Eu estou a ler com poucas voejas 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 Agora vai ser o que vai Eu não vou puxar maçãs nem nada Não, não vou puxar maçãs É sem maçãs E porquê que estás na minha casa? Espera aí se não vale invadir casas Estou a ler a tua casa Mas mas não vale invadir casas mano Mas eu estou a ler Está bem, estou a ler Está bem, estou a ler Estou a ler com poucas voejas 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 Ah, e também meteste mais armadura Ah sim Então podes ir buscar a tua casa mais armadura Uau Yes Yes, meu puto E ah mano, eu nem te via comi maçãs Sabes que eu entendo mais maneiras tudo que eu entendo Sabes que eu sei muito bem Tu estava a te dar super dano E tu não tinhas como não morrer Se eu não tivesse aqui Estou a clipar, estou a clipar para te mostrar Não me... nada Então explica ai mano Tens o que? Arma... proteção 25 em cada parte da tua armadura mano A tua armadura não se parte do nada Mano a tua armadura não se parte do nada Mano a tua armadura não se parte do nada